É comigo mesmo, meus amigos, minhas amigas, a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Gente, eu já comecei mostrando café, né? Porque me pediram, me desafiaram para me mostrar uma lavoura de dois galhos, de 80 centímetros, que eu falei que tinha. Tem gente que trabalha com 90 centímetros, com três galhos. Eu quero ver um a um. Eu quero ver um a um. De 80 centímetros de pé a pé, três médios de beco com dois galhos. Você consegue? Tenho. Está na mão. Vou mostrar agora para vocês. Tem café demais. É café puro. Maria de Jagra, agradeço cada um de vocês que está inscrito. Vocês que chegou agora, obrigado. Dá aquele like para nós. Comenta, compartilha o nosso canal. Muito obrigado a todos vocês, no fundo do meu coração. Bora para o vídeo. Vamos logo, porque o sol está queimando. Olha só como é que tem café, gente. Sério. Olha só como é que está. É café puro. Você está doido. Olha aqui. Um. A distância que está. Não é um metro. É 80 centímetros. E às vezes saiu um pouquinho para lá. Porque aqui passava um cano. Então a gente levou um pouquinho para lá e trouxe de lá para cá. Então ali ficou com 70 centímetros. Aqui ficou com metro e pouco. Mas é tudo com 80 centímetros. Dois galhos. Não dá para reclamar. Você quer trabalhar com dois galhos? Que dá para você trabalhar. Porém, vai ser colocado broto agora. Entendeu? Vai botar broto. Aí não fica aquele esquema que a pessoa não sabe a hora de botar broto. Está vendo? Olha só. Então esse galho aqui. O esporte dele não precisa botar broto. Beleza? Ali já precisa. Está vendo? Ele tombou. Mas como ele tem 3 metros de beco e 80 centímetros de pé a pé. Dá para relevância e trabalhar. E tem café? Tem café. Tem. Ele tombou o galho. É uma lavoura nova de 4 anos. Tá, gente? Então agora vai ter que botar broto. Quando ele está assim você já pode botar broto. Para daqui a dois anos. De café. Porque o ano que vem agora você pode botar broto. Tá? Deve. É obrigação. Eu falo que você tem que ter obrigação. Porque você tem que colher café. E dá muito café. O espaçamento é bom para você trabalhar no jeito. Areja a planta. Areja o terreno. É mais manejo. Mas eu não concordo com 50, 60 centímetros de pé pé. 2, 80, 2,5 de beco. Gente, sai fora. Isso não dá certo. Agora 80 centímetros que eu vou estar aqui. Ou 90. Que às vezes dá 90, dá 80. E 3 de beco. Fica isso aí. Fica isso aí. Fica luxo. Fica bom. Aí sim. Ah, mas tá. Mas o negócio é juntar então. Aí mesmo assim as pessoas vão falar que tem que juntar de pé de café. Porque tem que botar 5.500 plantas. Pois bem. Aqui é 4 pé um saco. Eu acho que tá bom. Pia. Olha só. Você quer mais café do que isso? Para quê? Você tá doido. Adubada simples. Não é aquela adubada bruta aqui. É 3 adubadinhas. De boa. Tranquilo. Não judia. De ninguém. Claro. Se você puder dar 2 adubadas. Então daquele adubo que a gente tá falando que é bom pra caramba. Beleza. Né? Vai dar 400 gramas de adubo por ano. Olha que é melhor. E colher café assim. Olha. Esse aqui é o A1. Você que me pediu o A1. Olha o tamanho da vareta. Olha o tamanho dessa vareta. Olha. Você tá doido. Some de vista. É café puro. Olha o café aqui. Olha aqui. Gente. Mas tem pessoas que realmente é complicado. Né? É complicado porque... Olha sempre pro outro lado. Vou me criticar. Falar. Não. Mas poderia ter juntado mais e botado mais pé de café que dava café. Aí viram depósitos. E eu costumo falar. Depósitos de dinheiro no bolso. Do viveriço e do agrônomo. Do quem vende a muda. E quem vende o... O adubo. Não precisa, gente. Dá pra trabalhar. Quer trabalhar com dois galhos pra Vitória Mundial? Pode trabalhar. Mas põe esse espaço aí. A planta vai desenvolver. A vareta vai crescer. O galho vai crescer. Entendeu? Fica bom. Mas eu não vou mostrar pra lá não. Porque pediram pra mostrar do A1. Então eu tenho que fazer só no A1. Tá, gente? O resto tá tudo bom. Esse é o LB1. Uma metade de café. Tem mais A1 pra lá, ó. Ó, verdinho. Tudo é bom de café. Mesmo espaçamento. Mas eu vou mostrar o A1. Pediram o A1. Vamos no A1. E se você pedir melhor não pra você, gente? Não. De coração. Gente, café. O seu dom da terra. Você que tem que escolher o seu colômetro. Igual pediram mais do A1. Porque tem muita gente que não estão plantando o A1. Não deixam de plantar o A1. Só lembrando. Esse cafezinho do A1. Quem esquece. Isso aqui vai voar na máquina, tá, gente? Mas isso aí foi essas floradas. Deu 50 floradas de café. Né? Esse tempo doido. Então, estressou a planta. E é normal, tá, gente? Isso é normal. Então, vai morrer assim, tá vendo? Ó, ele vai morrer. Porque estressou a planta. Foi muita florada. O tempo estressou mesmo. É, as pessoas não gostam do que a gente fala, não. Mas é realmente isso. Estressa a planta. Épo de chuva deu sol. Épo de sol deu chuva. Então, a planta vai ter estressado. Estressa. Então, ela saiu florada desenfreada. Muita gente me perguntou. Branqueada. Cara, mas deu muita florada. Mas é, ué. Esse negócio é o ninho aí, ó. Isso deu um problemão, uns gramados. Gente, olha. Estou aqui olhando lá, ó. É café puro. Você está doido? Pia, meu amigo Márcio, rapaz. Canal Café do Campo. O Márcio. Agricultura é mais. Eu estou louco. Lá de Rondônia. Ô, Márcio, olha só. É café puro. Gente, olha ali no canal do Márcio. Você quer mexer com café com regação? Vai lá. Sem regação? Vai lá. E você quer aprender a mexer com café arábica? Canal Café. Oi? Vê só. Você está doido, rapaz. É café demais. É café demais, gente. Sério. Canal Café do Campo com o meu amigo Luiz. Ali, sim. Ali é arábica. O homem mexe, meu homem sabe. Sítio Teixeira também, gente. Dá uma olhadinha lá para nós lá. Beleza? Sítio, gente. Olha como é que está de café. É café puro. Você está doido? O branqueado está meio assim, gente. Ele passou mal esses dias. Estou meio doentado. Vou mostrar para vocês com o meu braço, ó. Estou vindo médico agora. Estive que tomar um soro. A gente fez uma viagemzinha aí. Passou da hora de beber água. Cansou muito. E fazendo igual o caso do outro, né? Ficou me passando mal, com problema aí. Mas estou de pé, estou de pé. Vamos voltar. Esses vídeos, vocês estão vendo aí, tudo que é gravado. Muito tempo. A gente está de muito tempo sem gravar. Vou ter que gravar hoje. Estou até meio fraco ainda, mas estou aí de pé. Pia, olha aí, gente. O que eu falo? Você é a planta. Quando você põe um espaçamento legal, igual está aqui, ó. Né? Um espaçamento legal. Viu? Andando aqui dentro. Eu fiz um vídeo de uma lavoura que não tinha nem conto. Que vocês viram. Não tinha como andar. Aqui não, gente. Aqui tem. Ó, vou rodar o pé de café. Está certo? Olha a casinha do branqueário. O posto do branqueário aí. Isso é nosso. Isso é nosso. Olha só. Pia. Aqui você roda na planta, gente. A planta, ela tem que ter isso aqui. O espaçamento. Quando você planta aí com 50, 40 centímetros, as varetas trançam um na outra. Aqui não trançam. Se você quiser passar aqui o travesso para o outro lado. Mas tem pessoas que realmente acham que todo mundo tem que, pela ideia dele, não aceita opinião. Gente, a gente tem que aceitar opinião. Eu viajei outro dia para manter, para fazer um trabalho. Na casa de um amigo. Conheci um amigo. Se eu não estou enganado, o nome dele é seu Edson. E a tua esposa é a dona Maria. Me trataram super bem. Eu cheguei lá com educação, com respeito e ganhei um casal de amigos. Acredite. Sua filha Beatriz também, né? Seu gerro Luciano, através dele que eu fui. E mandar um abraço também para o Gabriel. Gabriel? Eu errei o nome dele, gente. Eu acho que é Matheus, se eu não estou enganado. Eu esqueci o nome mesmo. Não sei se é Matheus ou se é Gabriel. Vai ficar para a próxima. Mas amanhã eu sei que é Beatriz e o pai é o Luciano. Então, o que acontece? A gente tem que respeitar a opinião dos outros. Pode botar as técnicas da gente? Pode pôr. Nosso manejo? Sim. Mas respeitando sempre. É assim que tem que ser. Eu acho que todos os agrôminos têm que fazer uma coisa. O cara tem o direito de escolher na terra dele. Eu não quero lançamento. Me pediram esse vídeo aqui. Está aí. 80 centímetros de pé a pé com dois galhos. Eles vão falar que isso aqui é burrice. Porque eu podia botar um galho no meio. Mas a planta está livre, gente. Aqui é 3, 4 pés. Então, não tem como você falar que um galho desse aqui dá menos de 10, 12 litros. Não tem como. Então, só aqui já praticamente esses dois galhos aqui vai dar 20, 25 litros. Por aí vai. Entendeu? Então, não precisa você querer fechar demais. Não é arroz. Não é vale de arroz que a gente plantar. Olha, é café puro. Você está doido. Arroz, você pode plantar pertinho. 20 centímetros de pé a pé. Muda, muda, né? É. Espera aí. Agora café. Ai, ai. Pia só. Você está doido. É café puro. É, gente. Tive um probleminha aqui. Tive que desligar aqui. Mas voltando aqui. Olha como é que está de café. Então, gente. Não tem como pedir uma lavoura melhor do que essa. Ela é de coração. Não precisa. Esse espaçamento aqui é muito bom. Sei que muita gente vai gostar. Porque, ó. Café dá. Fácil para trabalhar. Mas o que eu estava dizendo? Tem pessoas que acham que você tem que juntar. Fazer o gosto dele. Não respeita a opinião dos outros. Primeiro, na vida, tudo começa pelo respeito. A partir do momento que você respeita a pessoa, ele te respeita. É assim que tem que ser. Vamos respeitar. Respeitar uns nos outros para que possamos ser respeitados. Muito obrigado a cada um de vocês que me segue. Que dá aquele like. Seja nosso vídeo. Comenta. Compartilha de coração. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Põe de uma olhadinha no canal dos meus amigos. Eu pedi a beleza dessa força para nós ajudar eles a crescer. Fiquem todos com Deus. Com a paz do Senhor Jesus. Com a misericórdia e com a bondade do nosso Criador Deus. Criador nosso Deus. Pouco Deus é muito. Muito sem Deus é nada. Fui. O que é 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 o que é. Transcrição e Legendas Pedro Negri